gaga a gãngua ela no chicaru o mo te iru no a maちbei na ian a oi 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 ôi Você vai me dar o seu coração. Eu vou estar aqui. Se você virá-lo, já está terminando! Você não vai ficar com isso? Você não vai ficar com isso! Não, não é? Não, não é?